A Toyota fechou 2015 com grandes novidades e começa 2016 no mesmo embalo. Agora, a montadora lançou a nova SW4 e o Bahia Motor foi conferir como ficou. A Toyota terminou 2015 lançando a nova Hilux e começa 2016 com uma grande novidade que estava todo mundo esperando, que é a nova SW4. E hoje estou ao lado de Anderson Suzuki, diretor geral de produtos. Anderson, quais são as grandes novidades da nova SW4? Bom, a gente está muito contente com esse lançamento da nova SW4 2016. É um veículo completamente novo e eu gostaria de falar dos principais destaques. Começando pela motorização, o que a gente chama lá de powertrain, motor e caixa. Então, ele é um motor completamente novo, é um 2.8 litros turbo diesel com 177 cavalos e quase 46 quilos de torque. Então, basicamente, esse motor melhorou a potência e, principalmente, o torque em 25%. Além disso, falando da transmissão, ele tem uma nova transmissão de 6 velocidades, a anterior era de 5, então ele teve uma melhora, que tem uma excelente acoplagem entre motor e caixa, te proporcionando um dirigir mais suave e necessidade com melhor performance. Além disso, outro ponto forte do veículo é o design. A base da SW4 sempre foi a robustez e a confiança. Em termos de conceito do veículo, ele manteve as características off-road, foram, inclusive, melhoradas e agregou um design elegante e sofisticado. Mas, Anderson Suzuki, o cliente Toyota já estava acostumado com muito conforto nesse modelo. Vocês conseguiram ainda dar muito mais conforto e mais tecnologia? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, falando de conforto, vamos começar externamente. Então, assim, a suspensão traseira foi totalmente redesenhada. Característica, hoje, agora, ela passa a contar com suspensão multilink nas rodas traseiras, o que proporciona o maior conforto e também estabilidade com dirigibilidade. Internamente, as distâncias entre primeira, segunda e segunda e terceira fila foram melhoradas, visando o maior conforto dos passageiros que estão na segunda e também na terceira fila. Por exemplo, outra coisa que eu gosto de destacar, o acesso ao banco traseiro. Foi facilitado, hoje, ele tem um sistema que a gente chama lá de One Touch, que você puxa e ele automaticamente já rebate para o fácil acesso à terceira fila. O veículo passa a contar com sete airbags, frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista e toda a tecnologia embarcada em termos de segurança ativa e passiva. Então, ele tem o ABS normal, mas ele tem o que a gente chama lá de brake assist, ele tem aquela luz de emergência, em caso de frenagem de emergência, ele liga os piscas automático, controle de tração ativo, que dependendo da situação, ele vai estar transferindo potência ou frenagem para as rodas e um sistema exclusivo, que é único no segmento, com relação a gente chama lá de sistema de ajuste de reboque. Então, se você estiver rebocando alguma carga, ele vai estar, dependendo da movimentação do teu reboque, ele vai estar ajustando através do sistema de freios, de aceleração, para evitar que não tenha um descompasso entre o veículo e o reboque. Mais um detalhe super especial. A pista de teste de drive que vocês ofereceram aqui para os jornalistas mostram em detalhes toda essa evolução tecnológica do veículo. Perfeito. Acho que a ideia foi essa. A ideia está oferecendo para vocês aqui, ao vivo e a cores, mais do que palavras, é comprovar realmente a confiabilidade da característica 4x4, sentir o conforto dentro, a questão de posição de dirigir, que nada melhor do que fazer em uma pista off-road, onde vocês, com total segurança, podem estar testando e confirmando o que eu estou acabando de falar aqui agora. O modelo já liderava o mercado, tá? O que vocês esperam agora? Qual é a expectativa de vocês com relação à venda desse modelo? Então, temos grandes expectativas com todas essas melhoras, com um preço bastante competitivo, a questão do valor de revenda é um dos pontos fortes da Toyota, mais os novos equipamentos que foram agregados entre a geração anterior, e essa geração é uma grande quantidade de novos equipamentos, e com isso o objetivo da Toyota é a manutenção da liderança, e queremos vender mais carros, né? Ou seja, do que a gente já vendeu, lógico, o mercado hoje está mais comprimido, mas em termos de participação de mercado é manter ou crescer. André Suzuki, para a gente terminar, e como é que nós ficamos com relação à Bahia? Vocês estão liderando na Bahia também? Estamos liderando e pretendemos manter essa liderança. O mercado baiano é muito importante para a Toyota, não só na Bahia, mas como em todo o país, nós temos uma rede muito forte dentro do Estado, e eles fazem um excelente trabalho, e agora com esse excelente produto, acredito que vai casar para a gente poder manter a liderança, inclusive de uma maneira mais forte ainda do que a gente tem até hoje com a geração atual. Obrigado, olha, e só para concluir, a Toyota é líder de mercado e tem a concessionária que mais vende Eds no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto